Olá, bem-vindos ao canal do Kappa Games e desta feita nós vamos fazer aqui e trazer o vídeo de gameplay do Resistance of Fallman 2. Espero que gostem do ano da PS3. Amanhã vou deixar um vídeo em que vou explicar porque é o ano da PS3 aqui no canal. Vai ser o ano da PS3 e da Xbox clássica. Vou trazer muito conteúdo da PS3, não só com conteúdo novo das outras consolas todas, PS5, Xbox, Series X e etc. Muita novidade aqui no canal vai ser trazida a partir desta, ao longo da próxima semana e etc. Estive aí ausente durante umas semanas porque estive a aproveitar as férias para estar com a família e etc. Então por causa disso estou aqui de volta e também trazendo guias e etc. Vou continuar com o guia do Uncharted 3 e depois passando para o Lost Legacy. Vocês estejam atentos e apreciem esta gameplay aqui de Resistance of Fallman 2 que é bem apreciado este jogo. E é um jogo magnífico. Lançado para a Playstation 3 e vou vos trazer aqui gameplays de vários jogos da PS3 que vocês não conhecem e que conhecem. Terminados até o fim com guias ou podem não ter guia. Mas vejam a Playful, a gameplay toda completa até o final. Daqui é tudo, KGamesOff. Fui Manel e até à próxima. E aprecio a gameplay. Peço desculpa pelo sedativo, mas até sabermos há quanto tempo está, temos de considerá-lo uma ameaça. Sou o Major Richard Blake, Diretor das Operações Táticas Avançadas na SRPA. Para onde me levam? Instalações da SRPA na Islândia. Os sobreviventes do Projeto Abram têm de submeter-se a testes obrigatórios antes de entrarem no continente. É apenas um protocolo, sergente. As respostas virão ao seu tempo. O Major está às três horas. Mantenha-nos na mira! O truco de combustível foi atingido. Pedimos o rodor esquerdo. O truco de combustível é de despertores. Que se liça a todos! A terra é aqui! Victor 2, fica no canhão! O rodor da casa, pois! Mantenha o avião estável! Estamos a cair! Reparem-se para o impacto! Com 1, temos um Goliath a aproximar-se de leste. Precisamos das unidades corretas sobre aquele alvo. Não é possível, Major. Temos múltiplos pontos de entrada. O pessoal restante está de guarda ao Daedalus. Maldição! El, tome isto e siga-me. Temos de encontrar forma de entrar na base. Temos de encontrar forma de entrar na base. Temos de encontrar forma de entrar na base. Maldição! Responda! O Goliath está danificado. Traga uma equipa Kappa com kits de tumulição. Ele, temos de continuar. Se ele senta a nossa posição... Raios! Ainda vai atrás de nós! Vamos embora! Tchau, tchau. Vamos embora. Declado. Há aulas de detenção. Mantenha-se por perto e tenha cuidado. Agora que o aparido foi abaixo, eles podem aparecer a qualquer momento. Aqui! Aqui! Acupajor, perdemos a equipa Lima. Repito, a Lima foi abatida. Temos uma brecha na alaeste. Oficial, Ailes, procure uma cobertura. Desinista caminho. Comando, entrada a este está segura. Envie tropas terrestres para barricar a brecha. Entendido, Major. Comando, estamos na ala de detenção e a caminho do Dédalus. Tenha um chefe de estação à espera com o código de morte. Senhor, recolhemos todo o pessoal daquele setor. Se fizermos agora a evacuação, podemos atingi-lo do ar. Arranjo-me o raio do código ou trago alguém que o ta... Arranjo-me o raio do código ou trago alguém que o ta... Não me importava de isso. Eu vou à porta, cubra-me Senhor, localizámos o Dr. Malikov Ele está na pista nordeste à espera de ser evacuado Mantenham o pássaro no chão até eu tirar o código Comuniquem-me por rádio, por este canal Comuniquem-me por rádio Comuniquem-me Comuniquem-me emission O que é isso? Encontrá-me-lo! Senhor, tenho o doutor Malikov. Vou passá-lo para si. Pode falar, doutor. Senhor, simplesmente temos um problema. O código não pode ter introduzido no local para ativar o escudo do primeiro. Também, satíva-no! Compreenda que o escudo de contenção vai baixar. Satíva-no! Introduzir agora Alfa Eco 7 Eco 4 9. Para trás! Para trás! Eles estão a chamar-nos. Consegues ouvi-los? É lindo. Não! Todas as unidades. Aqui fala, Blake. Estamos em código negro. O Dédalo se fugiu. Os helicópteros desviem toda a artilharia para as secções. A, David, Alasul. Repito, Alasul é agora o alvo principal. Todas as unidades terrestres devem selar as saídas da Alasul. Há-no! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 Arthur. Vamos. Senhor, temos uma brecha, um setor ao lado da Piscina da Lua. Quem temos lá? Secção X-Ray. Eles estão a proteger as informações secretas na sala de reuniões. Tirem-nos daí. Precisamos deles na brecha. Warner, qual é a tua posição? Estou a aproximar-te, senhor. Entraram a unidade do hostis da sala da bomba auxiliar. Repite-me. Entraram a unidade do hostis da sala da bomba auxiliar. Seguem-vos hostis na sala das bombas! Disparem se tiverem liga de tiro! A equipe X-Ray confirma uma infestação grave de fúrias! Saiam todos e selem tudo! Recebido. Vamos embora. Comandos, estamos a aproximar-nos da Piscina da Lua. Tem contacto visual? Negativo. As câmaras estão todas em baixo. Vai entrar às cegas. Se entramos em força, vamos atrair a tensões enderejadas. Agora. É comum. Os sistemas manuais das comportas de inundação estão em salas de control separadas. Vão ter de selar ambas as portas. Comandos! Então, estará melhor. Agora. É comum. Os sistemas manuais das compartas de inovação estão em salas de controle separadas. Vão ter de selar ambas as portas. Vamos lá. Vámonos! 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 Comendo as portas tuas seguras. Posso conseguir conter a Piscina da Lua? É grande demais para ser um fúria. Poderá! Poderá! Tenisse o que eu vou conquistar! Oh Thorne, me comunico. O álbum foi naturalizado. Negativo. É negativo. O álbum já está ativo. Entendido. Dirija-se para a câmara de pressão principal. Encontramos-nos no nível A. Acho que vai ter de chegar até a firma senão, tenente. Certo. Tchau. 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 Para a esquerda. Agora. Protejam-se. Esperem para o meu sinal. Está livre. Siga pela esquerda. Depressa. Eles estão atrás de si. Vire à direita. Há uma grada à frente. Encoste-se ao lado. Deve ficar escondido do trono. Mantenham-se atrás da grada. 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 Estão sem posição! Agora! Para a esquerda! Vê aquela passagem? É para aí que tem de ir. Siga sempre em frente e suba as escadas. Bom trabalho, Tenente. Malikov deve estar no laboratório perto do Bloco C. Estou a cortar a ligação da TAC-COM, por isso vou ficar sem comunicação via rádio. Vemo-nos lá em cima. Vem ter que iria? Vem ter que iria? Está melhorá a direção das forças de Deus. Vem ter que iria do nosso fetal! Vem ter que iria a presa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Venha, temos de atravessar a ala de detenção. Boa descida, temos de nos despachar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Senhor, perdemos a bateria AA nº 2. Recomendo uma evacuação completa enquanto ainda é possível. Vá! 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 Entendido. Boa pontaria, Sargento. Estou a avisar que tem inimigos aéreos em aproximação. Reúna a sua equipa e ponha-se a andar daí. Protejam-se! Equipa 1, comuniquem. Vamos tirar-vos daí. Preparem-nos um percurso de evacuação e enviemos um VTOL. Livre! Vamos! Coito, UR. Vá! Vá! O que é isso? 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 O que é isso?